Seja um pobre consciente, esse vídeo ele é realmente da hora porque ele dá uma luz no fim do túnel para quem é pobre. Só que aí o pobre tem que entender que tem como você mudar de vida com um processo, um passo a passo, você vai alcançar e dá para alcançar, eu tenho visto gente do meu canal que ganha mil, mil e quinhentos, dois mil conquistando coisas. Vou dar o meu exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito simples, ganhava ali dois pau, dois pau e meio, que para mim é pouco, tipo eu sempre fui um cara que ganhou pouco, assim e tal, mas administrava bem o meu dinheiro, que é um exemplo, tipo, poupança, velho. Eu comecei a investir pouco do que eu ganhava lá atrás, quando cheguei nos 32 anos eu tinha 100 mil reais na poupança e nunca tive um salário de mais de 3 mil conto, então você vê, né, é uma questão de disciplina, porque aí a pessoa pensa assim, né, mas 10 anos vai demorar muito. Cara, os 10 anos vão chegar você querendo ou não, então é melhor chegar lá e você ter 100 pau do que chegar sem nada, né? Então essa constância em investir. Pega uma parte do teu salário, tira, não, mas não tenho dinheiro, não tenho como investir. Se alguém baixasse o teu salário 50 conto por mês, você ia morrer? Não, eu ia dar meus pulos. Então é porque você tem 50 conto pra investir, é só você dar seus pulos, né? Então baixa a bola, começa a economizar, tira algumas coisas, tira alguns luxos da sua vida, fica um tempo sem ir no shopping e começa a investir. Se você não tem uma meta e um objetivo muito legal pra você conquistar, qualquer porcaria na vitrine de um shopping vai te seduzir. Cara, eu já conheci uns caras assim que faziam milagre, o cara ganhava muito pouco e ele tinha várias coisinhas assim que ele ia comprando aos poucos, fazendo aos poucos, como esse cara, que ele multiplica o dinheiro dele, como que ele faz isso, cara? Já tive muito, já vi muito disso daí, cara. E isso é inteligência financeira, né? Eu li o teu livro faz pouco tempo, Tiago, e lá você fala de um exemplo, acho que é de um cara que era rico pra caramba e ele entrou num táxi, acho, e o cara do táxi começou a falar sobre um monte de coisa que ele tinha. E isso entra naquilo que eu falei, uma coisa é ser pobre, outra coisa é você tá ferrado, né? O cara era um táxiista, talvez não tinha um baita salário, mas ele já tinha a casa, já tava comprando um terreno, já tinha uma grana aqui, já tava investindo e não sei o que lá. E o cara que entrou no táxi era tipo, sei lá, um Faria Limer, Davi, ganha grana pra caramba e pensa, caramba, velho, o cara que tá dirigindo o táxi aqui tem muito mais bens e muito mais patrimônio e muito mais inteligência financeira do que eu que ganha 30, né? A economia é um negócio que a gente já cresce não gostando, porque desde criança a gente ouve a economia como algo negativo, tipo, ô pai, me compra um, vamos no McDo? Não, não pode, tá economizando. Ô mãe, me compra um carrinho? Não, a gente tá em economia. Você odeia economia, economia, que saco, né? Então eu falo pra gente mudar o pensamento pra economizar, não como uma coisa chata que eu não posso fazer hoje, mas como um sacrifício pra conquistar algo muito melhor amanhã. E se você não tem essa meta, esse objetivo, por que não gastar? Eu não tenho nada melhor pra querer, eu falo da minha vida, eu falo sobre o que eu sempre fiz, tipo, vocês falaram de ser rico, eu tô começando a ficar rico agora. Então, tipo, cara, eu falo da minha vida, tudo que eu sempre fiz pra economizar, pra não gastar dinheiro com bobeira, pra não ser seduzido com uma propaganda de algo que eu não preciso, né? É, não, é tipo assim, você trabalha muitas horas, tipo, se você faz horas, essa é 10, 12 horas por dia. Aí você multiplica aí por 20, sei lá, dá 250 horas no mês. Aí sim, o quanto você se mata pra ganhar e o quanto a gente não tem inteligência nenhuma pra usar o que a gente se matou por tanto tempo pra ganhar, né? Então aí entra naquele negócio, né, de que é muito importante quanto a gente ganha e tal, mas a forma como que a gente gasta é que muitas vezes mais prejudica a gente. Não é nem o tanto que ganha. Tem gente que, por exemplo, tem gente que ganha 10 pau e vive lascado. Eu falo, cara, como que consegue, mano? Tipo, eu e minha esposa juntos, os dois juntos ganhava 5. E a gente já tava quitando nosso AP, mano, que carro quitado, APzinho, investindo dinheiro. Então você vê que às vezes a pessoa ganha muito dinheiro, mas não sabe como gastar aquilo, né? E acaba, é os mensagens que eu recebo lá. Duda, eu ganho 2 pau e minha fatura de cartão de crédito é 800. Aí você fala, mano, como, velho? Como que metade do teu salário quase tá no cartão, mano? Não faz isso, pelo amor de Deus. Mas uma coisa é ser pobre. Outra coisa é você tá cagado. Tipo, mano, tem uma diferença gritante nisso. Eu sempre fui pobre. Eu nunca na minha vida fui cagado. Nunca fui ferrado em dívida, com limite estourado, conta no vermelho. E é isso que eu ofereço como algo mais palpável, mais possível pros seguidores do canal. Você tá bichado, tá? Então esquece de ser milionário. Vamos pensar em quitar essas dívidas e começar a ter uma vida decente? Porque você trabalha que nem uma mula o dia inteiro pra ter essa vida podre aí que você não consegue fazer nada? Então, a minha dica, a primeira, é que rasgue essa desgrama do cartão de crédito até a sua vida se equilibrar, pelo menos, né? Só que eu sei que tem pessoas e pessoas, tem gente que realmente não tem como. Tá desempregado, perdeu alguém por causa de Covid, sei lá, e tá lascado. Mas tem muita gente que é simplesmente viciada em fazer dívida, né? Então, eu falaria pra prioridade, quitar, porque as dívidas são muito caras. Se você falar disso aí das dívidas, eu acho que eu quebraria isso aqui em cinco passos, assim, tá? E acho que todos que têm algum tipo de dívida poderão seguir esses cinco passos, tá? O primeiro deles, acho que seria você listar todas as suas dívidas em ordem de maior taxa pra menor taxa. Ou seja, você vai pegar tudo o que você deve. Então, tem o cartão, tem o financiamento, tem o desigualdade, você pega tudo isso e você vai ranquear num Excel ou numa folha, em qualquer lugar, tá? Mais cara pra mais barato. Ou seja, a que você paga mais pra que você paga menos. Não a que você paga mais em montante, mas a que você paga mais em taxa, a dívida mais cara, tá? Tipo, o percentual do juros. Você eliminar o negócio, o grosso logo de cara. Você paga 10% num cheque especial, paga 1% num financiamento imobiliário, cara, por mais que você pague mais o financiamento imobiliário, essa dívida é mais cara. Então, você vai priorizar isso aqui, primeiro passo. Segundo passo, você vai renegociar tudo isso, antes de qualquer coisa. Então, você vai bater na porta de todos os credores, ou seja, todo mundo que você deve dinheiro, e você vai falar, olha, tá difícil pra minha situação, não consigo pagar, preciso renegociar. Então, você vai ter que ter um jogo aberto, vai ter que ter coragem, vai ter que enfrentar seus medos. As pessoas têm vergonha de fazer isso. Vai ter que fazer. E muitas vezes, você vai conseguir, às vezes, pegar uma dívida nova, mais barata, que quita todas as anteriores, você ter uma única dívida. Então, você vai ter que renegociar tudo isso. Você vai bater em todos os bancos, vai falar, olha, eu tenho essa dívida aqui, dá pra eu trazer pra cá uma taxa menor. Esse é o segundo passo. Terceiro passo, agora que você tem tudo isso listado e renegociado, você vai ver o que você tem na sua casa que você pode vender. Então, você tem um Playstation? É, vai vender, mano. Você tem roupa? Vai vender. Você tem o quê? Tem um carro? Vai vender, mano. Você tem um lustre? Vai vender, mano. Você tem uma bola de basquete? Vai vender. Você vai começar a vender. Não faz sentido o cara ter, né? Não tem. O negócio de ele estar endividado, né? Eu não acredito na... Eu discordo do que muitas pessoas falam sobre você achar que você tem o direito de se divertir e tal, enquanto você está cagado em dívida, entendeu? Claro, especialmente se a culpa é sua de você ter sido mais ganancioso. Então, assim, cara, desculpa, não dá. Não dá, você está ferrado. Você vai acabar com a sua vida da sua família e você vai falar, mas eu pelo menos tenho o direito de ir, não sei o que lá. Cara, primeiro você vai ter que limpar sua bunda, igual o Edu falou. Você vai ter a terceira coisa. Quarta coisa, tá? Eu acredito que você vai ter que fazer renda extra de alguma forma. Entendeu? Porque não tem como. Você vai ter que trabalhar um final de semaninha aí, né? Você vai ter que fazer renda extra. Não, final de semaninha não. Todos os final de semana. Porque, cara, é um inferno. Ter dívida tira a sua dignidade. Eu já tive, eu estive muito próximo de gente que já teve. Você já fez o sono. Você não dorme, você entra num buraco muito profundo, você é capaz de fazer besteiras, você não vive, a vida perde a graça, você produz menos, a sua vida acaba. Isso aqui é pior do que uma droga pesada. Dívida é muito difícil, é muito difícil mesmo, né? Então, isso aqui é muito importante. E, cara, eu acho que junto disso, obrigatoriamente, cancela todos os seus gastos não essenciais. É. Tudo. Cara, é guerra. É guerra contra dívida, não é brincadeira. É guerra. Você vai cancelar tudo, você vai assistir sessão da tarde, você vai assistir filme na tela quente. Aí você vai fazer uma coisa, fazer esporte, bicho, e vai assistir TV de graça. Eu acho que dentro do seu vender as coisas, é até, às vezes, dar um downgrade. Tipo, mano, você tá morando num apartamento que te leva metade do seu salário e você tá todo endividado. Pô, será que faz sentido você gastar tanto assim, pô? O downgrade, ele é doloroso, né? É doloroso, mas, cara, você vai conseguir dormir, pelo menos, né? Só que aí o pobre tem que entender que tem como você mudar de vida com um processo, um passo a passo. Você vai alcançar, e dá pra alcançar, e eu tenho visto gente do meu canal que ganha mil, mil e quinhentos, dois mil conquistando coisas. Esse é o ponto principal pra um pobre que quer mudar de vida. Que é uma frase que é assim, o enriquecimento tem três melhores amigos. Trabalho, simplicidade e investimento. Ponto. Tá, então, trabalho. Cara, não adianta. Ah, mas eu quero ficar... Vai ter que trabalhar. E vai ter que trabalhar mais, vai ter que fazer renda S, vai ter que fazer um monte de coisa, vai ter que suar. Cara, por exemplo, 2021. Pra eu conseguir manter o canal, foi um ano do cão, velho. Tipo, nossa, eu trabalhava lá no Santana de Parnaíba, depois de vocês aqui ainda, moro lá em Osasco, uma hora e meia pra chegar no tram e tal. Trabalhava horário comercial, chegava em casa, tinha que fazer, escrever roteiro, editar, postar vídeo dos dois canais, o de música e o primo pobre. Tinha banda de casamento, fazia site, sabe? Vendia álbum, é tudo, cara. Você pode imaginar, eu tive que fazer em 2021. Alcancei esse ano aqui um negócio da hora, sabe? Tipo, 2022. 2022, muito mais flexibilidade, mais liberdade, mas eu tive o meu ano do cão, que foi em 2021. Ralei que nem uma jumenta. Então, vai ter que ralar que nem uma jumenta. E aí, a gente pensa, né? Não, eu quero investir, quero... Cara, trabalho, pra quem é pobre, o trabalho dá muito mais dinheiro que investimento. Tipo assim, tem um CDB aqui que rende 10% ao ano, aí você bota 100 conto lá, aí daqui a um ano vai render 10 conto. Cara, se você fizer uma diária de servente de pedreiro, você já ganha 150 pau, 15 vezes mais que o investimento em um ano inteiro, entende? Sim. Então, pensar nisso, trabalho, faz alguma coisa, mano, vai trabalhar, sabe? Tipo, entregador de iFood, Uber, tem uma seguidora do canal que vende bolo de fim de semana. Cada bolo que ela faz, ela tem um lucro de 100 conto. Bolo de festa. Se ela fizer 8 bolos no mês, dá 800 pau, muito mais, 80 vezes mais que o investimento daria, né? Então, esse é o primeiro ponto. Você quer ficar rico? É o tema do nosso podcast aqui, né? Como um pobre pode mudar de vida. Trabalha mais. E se precisar trabalhar, que nem uma mula manca. Mas é por um tempo. Não é pro resto da vida. Porque o cara fala, não, eu vou trabalhar assim o resto. Não, foi um ano que eu me matei. Depois eu colhi o fruto do esforço que eu tive lá. Segundo, simplicidade. Baixa a bola. Seja simples, não queira coisa cara, não queira ter iPhone 14 Pro Ultra Max. Não, vai de Samsung de A32, sei lá, que é mil reais. Tá bom demais, velho. Você vai fazer ligação e já tem WhatsApp, né? Baixa a bola, simplifica. Não queira aumentar o seu nível de vida toda vez que você ganha mais. Esse é um erro muito comum. Tipo, não, eu uso o leite condensado piracanjuba, mas agora meu salário aumentou, vou comprar o leite moça. Se não, continua na piracanjuba, bicho. Sabe, continua. Porque senão, você vai continuar torrando todo o teu salário e sempre gasta tudo o que ganha. Então, não vai mudar de vida nunca, né? E o terceiro é investimento. Pô, mano, falou que é... Sim, mas é obrigatório o investimento, né? Sim. Então, eu falo investimento... Ah, se der... Não, então vai ficar pobre. Não, se eu ficar animado... Não, não. Então, vai morrer pobre, bicho. Você não tem que sentir prazer, nem alegria, nem um pulinho, nem um anjo aparecer. Você tem que investir todo mês. Pode ser uma merreca com a parte financeira. Eu já sei, já estampado, mas pense no futuro. Pense no amanhã, eu quero parar de trabalhar cedo, eu quero ter dinheiro pra viver. Pra mim, um dos maiores erros do pobre é não ter consciência de que é pobre. É achar que é rico. E a maioria acha que é rico hoje em dia. Até postei hoje no meu Instagram lá. Seja um pobre consciente. O que eu quero dizer com isso? Mano, eu tenho que ter consciência de que eu sou pobre e eu não posso ter coisa de rico. Mas os pobres perderam a noção hoje em dia. Tipo assim, antigamente, sei lá, quando eu ia pra escola, sempre estudei em escola pública, né? Lá tinha gente rica e gente pobre. Os pobres, tipo, eu ia de que chute, daquele tênizinho da pênalti branco de jogar futsal, pra todas as atividades eram... É, topper, pretinho com um negocinho branco, né? Os ricos, os ricos tinham tênis top. Hoje em dia, você vai, todo mundo tem a mesma coisa. Você vai na favela, tem a mesma coisa. Você vai na comunidade, tem a mesma coisa. Os pobres... Na verdade, é mais pobre que tem tênis caro do que rico que tem tênis caro. Né? Então, entra nisso, né? Cara, você tá todo endividado, o cara quer sair da dívida, mas não quer abrir mão de nada. Não, não. Eu quero ter Netflix, Amazon, Net, Sky, Disney, Star Plus, pelo amor de Deus, quando eu era criança, eu tinha que ir na locadora se eu quisesse ver um filme e ir alugar por 4 reais que pra mim era caríssimo. E não era na Blockbuster, não. Era a locadora do bairro ali que só tinha duas cópias do filme. Mas quem falou que a pessoa quer abrir mão de alguma coisa, né? Tipo, o cara quer sair das dívidas, mas ele não quer abrir mão de nenhum luxo dele. Não, Deus que me livre. Abrir mão disso, nem a pau. O meu filhinho, não, nem a pau. Tipo, esse é o negócio que eu fico louco. Às vezes eu chego e falo assim, cara, pra que teu filho tem que ter um celular caro desse? Ah, Duda, você vai ser pai um dia. Vou ser pai, meu filho. Vai ter um celular de... básico, não. Tipo, sabe, o pessoal fala como se... Não, eu tenho que dar o melhor pros meus filhos. Um negócio que eu fico doido. Tipo, o pobre que... Vocês viram o filho lá? Não, dá pra um pobre mudar de vida ganhando 3 mil reais. Aí o cara fala, mas 3 mil reais não paga nem a escola dos meus filhos. Mas como é que você é pobre e tá numa escola que custa 3 mil reais, bicho? Aí você vai ver, a pessoa fala, não, é porque filho é, mas daqui a pouco você vai passar fome, vai morrer de fome aí e até o filho vai morrer junto. Então, a vida toda, sabe, baixa o nível, né? E aí entra o que eu comecei a falar. Seja um pobre consciente. Você é pobre? Então tenha coisa de pobre, velho. Né? Porque enquanto o pobre fica com coisa de rico, vai morrer pobre tendo coisa de rico. É o doblei de rico. É o doblei de rico. Eu até vi um vídeo esses dias, né, num storyzinho lá falando que tem a classe média, a classe alta, a classe baixa e hoje tem a classe nova que é a classe... como que é? É o pobre de classe alta. Que ele tem tudo que um rico tem, menos o dinheiro. Né? Tipo, é isso. É o doblei de rico, né? Tipo, o cara tem... Cara, isso acontece muito. A maioria das pessoas não quer pensar no amanhã. É o prazer imediato, né? Um dos motivos que eu sempre comecei a trabalhar cedo e até hoje, tipo, eu tento trabalhar o máximo possível, porque eu falo, cara, hoje eu tenho força para levantar da cama cedo, dormir tarde e trabalhar. E eu não quero que quando eu chego numa idade que, sei lá, eu queira descansar realmente, porque eu não consiga fisicamente ter que fazer isso, cara. E eu acho que é uma conta que a galera não faz. Eu tenho uns amigos mais jovens que tipo, meu, o cara fala assim, pô, você tá maluco? Sexta-feira, eu vou sair, balar, champanhe, o cara não tem nem dinheiro para fazer isso, e o cara, certeza, o cara vai chegar com uns 60 anos lá querendo ter umas coisas que tipo, pô... para mim, eu acho que essa é a melhor forma de uma pessoa conseguir economizar dinheiro. Esse dia eu estava conversando com um cara que o sonho dele é dar uma casa para os pais dele. Pô, baita sonho, velho. Tipo, sabe, os pais nunca tiveram nada, agora o cara tá ganhando dinheiro e tá querendo comprar uma casa para os pais, né? Só que se você não tem essa meta, esse negócio que faz brilhar seus olhos, qualquer porcaria que você não precisa vai te seduzir e falar, gasta aqui mesmo, filho, você não tem nada para querer, né? Então, por isso que é importante esse negócio de meta, né? Vocês têm meta, assim? Alguma coisa? A meta do meu... A meta da minha geração é resolver algumas coisas com 30 anos. Então, sei lá, com 30 anos eu quero estar, tipo, meu... O sonho do brasileiro é casado com filho em uma casa própria... Com 30 anos? Você tem 20? 8. Caramba, velho. Tem que acelerar, então. O que vai acontecer? Olha só. Anos incríveis. Eu não tô sabendo de nada. Anos incríveis. É, eu não tô sabendo de nada. Não, cara, olha só. Eu acho que dinheiro é muito importante. É um pilar tão importante quanto, sei lá, saúde, quanto trabalho, quanto amigos, quanto, assim, é um pilar importante na nossa vida, sabe? Vai te ajudar a dar segurança, educação pra sua família, tudo isso. Porque as pessoas deveriam tratar com muito mais naturalidade e consciência. É importantíssimo, é importantíssimo. É. É um pilar da vida. Eu tive uma época na minha vida que eu só queria que tá as dívidas. E que tem as dívidas. Aí eu tive uma época na minha vida que eu só queria poder guardar um pouquinho de dinheirinho. Eu queria poder ganhar mais do que eu gastava. E aí eu passei a guardar. Aí depois passou uma época que eu só queria poder investir um pouquinho todo mês, cara. E ver aquele gráfico exponencial. Aí teve uma época que eu só queria ter 100 mil reais guardado. Eu tive 100 mil reais. Aí eu tinha uma época que eu só queria ter um milhão guardado. Bati um milhão. Aí tinha uma época que eu queria ter alguns milhões guardados. Aí eu bati 10 milhões. Aí tinha uma época que eu falei, não, não é suficiente, eu quero ter mais. Aí eu tive mais. Eu falo que a generosidade é o melhor remédio contra a ganância. Mano, a ganância é um bagulho que é sorrateiro, né? Tipo, ela vem vindo e quando você vai ver você já tá dominado, né? Tipo, aquele negócio Ah, meu, minha meta é mil reais. Você chega nos mil e você não tá satisfeito. Não, minha meta é 10 mil. Aí você junta 10 mil. Não, eu só vou ficar tranquilo mesmo quando eu tiver 100 mil. Aí você sempre quer mais, né? E a generosidade é uma forma de você tipo, não tem comprimido pra ganância. Ah, me vê uma S aí pra eu deixar de ser ganado. Não, não. Seja generoso, comece a doar mais, comece a ajudar e o que é da hora. Ajudar quem não tem como te dar nada em troca, né? Porque tem gente que só ajuda quem pode, toma lá da cá, né? É uma ganância maquiada, né? A ganância, a gente disse que ela, a ganância te conquista com agrados, não é? Então ela vai te conquistando sem você perceber, cara. Levemente. Depende quando você percebe se já tá lá dentro, ferrado, cara. Inclusive lá no canal, eu meto o pau em cartão de crédito, eu meto o pau em limite, eu meto o pau em empréstimo. Por quê? Porque isso tem suas vantagens, mas a maioria não usa vantagem e só se fera. Cartão de crédito é perigoso. É muito. Tem que ser um cara mais alto do mundo. Tem que ser a cabeça pra usar. Então a primeira coisa que eu penso é assim, e nisso eu sou meio radical. Tudo que você parcela se torna uma dívida. Tipo, ah, quanto que tá essa água aqui? Ah, é 100 reais. Ah, faz em 10. Se tornou uma dívida, porque a dívida é o quê? É o que você tem e não pagou tudo. Então, eu considero dívida qualquer coisa que você tem e não pagou ainda. Só que aí tem dívidas enormes, tipo um financiamento imobiliário, e tem uma coxinha aqui que eu comprei na recepção aqui, por exemplo. Então, são vários tipos. Você tem que tomar cuidado pra não se viciar em fazer dívidas, e hoje em dia a mídia ajuda muito nisso, com esse papo de e não parcela que aqui não vai ter juros. Não, parcela porque depois você antecipa isso aqui, galera. Desculpa se vocês não concordarem, tá? Mas é o que eu falo. O meu canal, eu falo pra pobre. Então, nenhum desses benefícios eu tô nem aí, velho. Não, não. Se você parcelar, você ganha milha. Se lasca essas milhas aí, cara. Para de fazer dívida, caramba. Não, porque se você parcelar aqui, depois você antecipa e ganha desconto. Ah, o cara vai fazer tanto parcelamento que depois ele não vai ter dinheiro nem pra pagar a dívida nem pra antecipar. Ou então, não, em vez de comprar aqui por mil reais, você compra em dez, aí os novecentos você investe. Não, o cara não vai investir, mano. Tipo, a maioria, pelo menos, não investe. Aí, tipo, ele em vez de pagar à vista, ele não vai, ele vai se endividar com um bagulho que normalmente tem juros absurdos. O dinheiro que era pra ele investir, ele vai comprar com outras coisas e vai gastar na balada e a vida dele vai virando um ciclo de desgraça, né? Então, eu falo pra tomar muito cuidado com um cartão de crédito com limite. Eu falo, se você não sabe usar e você tá com a vida toda zoada, não usa, cara. Quando você, quando você estiver usando o cartão de crédito, não porque você não tem dinheiro, mas pra ganhar ponto e pra ganhar milha, aí vai, vai em frente. Mas se você tá usando o cartão que você não tem dinheiro pra gastar, pra pagar, a não ser que você seja, caso de vida ou morte, é pra leite e pras crianças. Eu falo, não, não, não use isso aí não. Não, mas dá benefício. Não, não interessa o benefício. O benefício maior pra você é ter paz e saber que você não deve nada pra ninguém. Então, eu começo por aí. E aí, a questão, aí tem outras dívidas, por exemplo, financiamento imobiliário, financiamento de um carro, que é um negócio muito mais duradouro. Mas, muitas vezes, esses negocinhos de cartão de crédito que tem uns juros absurdos que vai lascando, porque o cara começa a parcelar tudo. E pagar o mínimo. Vai pagando o mínimo, só que aí ele parcela esse mês o mercado, a gasolina, o restaurante e sei lá o que mais. No mês que vem, ele vai ter que parcelar todos esses de novo. E no outro mês também. E aí, daqui a quatro meses, ele vai ter que parcelar as parcelas das compras de janeiro, as de fevereiro, de março e as de abril. Aí, já teve ano que eu, meu, eu comprava um tênis por mês, mas é tipo assim, hoje eu vejo que, tipo assim, cara, não faz o menor sentido isso, sabe? É, aí tem uma analogia que eu fiz esses dias lá no canal. Eu fui viajar com a minha esposa e lá tinha um casal de amigos nossos que tinham dois filhos pequenos de três anos, dois anos, sei lá. Aí, de repente, o menino, o bebê, né, cagou na calça e começou a correr pela casa. Aí a mãe dele falou, filho, vem pra cá, filho, vem pra cá, vamos trocar essa fralda. Não, 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 não tela, não tela, não tela. Vem aqui, moleque, tá tudo cagado aí, vai ficar correndo pela casa, aí pra que isso? Vem aqui, vamos limpar essa fralda. Não, não quero, não quero, não quero, ele saiu. pra mim, alguém que investe cheio de dívida é igual essa criança. Ela tá toda cagada, tá cagada nas costas, cagada na bunda, escorrendo pela perna e quer investir como se estivesse tudo bem. Não, eu invisto, eu comprei a ação da Petrobras. Falei, a plataforma lá, não, não vai te deixar rico. A Mega Sena, não, não vai te deixar rico. Da Mega Sena, de cada 50 milhões, um ganha. E trabalhando, investindo e simplificando, todos que tentam conseguem mudar de vida. Então, esse seria o meu resumo da dica aí. Qual que é a diferença do rico e do pobre? A diferença? Cara, é que o pobre, ele... Eu vejo que o rico, ele pode parar de trabalhar, cara. Por isso que eu acho que o cara de classe média, ele é pobre ainda. Não, mas olha só, então, vamos nessa aí, o rico pode parar de trabalhar. Pode parar de trabalhar. o que significa isso? Que ele tem liberdade financeira. E liberdade financeira traz o quê? Conforto, tranquilidade, paz, pelo menos financeira na vida do cara. Pessoal, você tem um cara que ganha 2 mil reais por mês. Esse cara ganha quanto no ano? Ele ganha 24. 24, né? Tá bom. Esse cara vai trabalhar 10 anos. Quanto dinheiro ele vai ganhar? 240. 240 mil, tá. Agora pensa num cara que ganha 20 mil reais por mês. Quanto que esse cara ganha no ano? Puta, aí já vai pra... 240 mil. 240 mil. Então, um cara... Só botar um zero do lado já, a conta já... Não dificulta, hein? Por favor, cara, não vai além disso, não, cara. Será que eu fiz número de chão? Já para por aqui, velho. Não, mas você botou um zero aí eu já tive que calcular mais aqui. Um cara ganha 240 mil, o outro também. Qual que é a diferença dos dois? Demora mais tempo. Que um cara vai ganhar 240 mil em 10 anos e o outro vai ganhar 240 mil em um ano. É o mesmo dinheiro. Mas por que que um é mais rico que o outro? Porque um vai ganhar isso aqui em muito menos tempo. Então, esse cara vai ter muito mais tempo, né? Então, a diferença, no final das contas, não é o dinheiro, o papel é o tempo que esse cara tem, tá? O rico tem mais tempo. Esse que é o segredo, essa que é a diferença. Então, de alguma forma, a gente precisa entender que o tempo como uma unidade de medida, ele mostra para que de fato serve o dinheiro, né? Então, uma coisa que eu fazia muito, né? Eu junto com a K, a gente, a gente sempre tinha uma decisão. A gente sempre tem uma decisão, né? A gente sempre tem opções. O rico, o pobre, a gente tem sempre opções, né? E eu lembro que a gente olhava muito para ações de Itaúsa custava ali na casa de 10 reais e a gente gostava muito de rodízio japonês, né? Então, a gente podia ir num rodízio japonês e a gente poderia gastar provavelmente 200 reais. Ou a gente poderia não ir para o rodízio japonês e comprar 20 ações de Itaúsa, né? Então, você tem sempre uma oportunidade de tomar uma decisão que vai te levar para o que você mais quer na sua vida ou te manter no que você mais quer no presente, né? E às vezes, a gente fazia a concessão. A gente ia, obviamente, no restaurante japonês. Mas, quando você toma as decisões baseadas no que mais vai te catapultar, isso aqui vai te trazer mais resultado. E às vezes, a gente esquece que no final das contas, quando a gente vai num restaurante japonês, não é 200 reais. É mais do que isso. Sim. E eu lembro que quando eu estava na faculdade, por exemplo, eu fui assaltado levar o meu celular. Eu não lembro quanto era o meu celular, nem lembro qual celular que era, mas vamos dizer que esse celular custava, por exemplo, mil reais. Cara, vamos supor que eu ganhava no meu trabalho dois mil reais. Ela era garçom, ganhava dois mil reais e sobrava, sei lá, duzentos reais. Cara, para eu comprar um celular desse, são cinco meses trabalhando. Então, quando o cara me toma o celular, ele não me tomou mil reais. Ele me tomou cinco meses da minha vida, cara. Sim. Então, o cara está roubando o meu tempo, de fato. Então, o tempo, ele é uma unidade de medida importantíssima, as pessoas vão entender isso. Animal, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho, a gente vem, traz tudo para vocês, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que está começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri